Para atender às necessidades do agricultor brasileiro e atingir nossos objetivos, também nos reposicionamos estrategicamente. Como? Bom, simples. Criando novas possibilidades e reimaginando soluções para os desafios da agricultura brasileira. Para começar, devemos destacar que nossos produtos são desenvolvidos especialmente para atender às necessidades da agricultura brasileira, diferentemente da maioria das empresas multinacionais do setor, que desenvolvem seus produtos em países do Hemisfério Norte, onde as condições edafoclimáticas são diferentes das encontradas no nosso país e impactam na performance do produto. Além do clima, podemos ressaltar que o manejo aqui utilizado, como o plantio direto e a colheita de cana crua, exige que esses produtos sejam desenvolvidos respeitando essas condições. A presença da palha, por exemplo, faz com que o produto tenha uma barreira física para chegar ao solo, além de ficar um maior tempo exposto às condições ambientais, impactando na sua eficiência. Por essa razão, temos trabalhado fortemente no desenvolvimento de produtos que sejam adequados a essas condições. Para isso, estabelecemos parcerias com renomadas instituições de pesquisas do Brasil, visando desenvolver formulações contendo fotoprotetores, moderadores de lixo e viação, microencapsulamento, maior resistência à lavagem por chuva, entre outras características que proporcionam aos nossos produtos uma melhor eficácia, seletividade e performance no solo, além de, claro, causar menos impacto ambiental. Para completar, nossa abordagem vai além de uma simples proposta comercial. Buscamos ser parceiros dos agricultores, compartilhando conhecimento significativo e relevante para o desenvolvimento de seu negócio e da agricultura brasileira. Para isso, utilizamos as mídias digitais, para que, de uma forma simples e direta, possamos estar disponíveis e presentes no momento em que eles mais precisam, no campo. Temos como objetivo incentivar o setor a promover o senso de cadeia produtiva, através da geração de valor compartilhado entre os diferentes players do negócio, conduzindo, assim, a agricultura brasileira a novas descobertas, debates, colaboração e valorização de todo o setor para a sociedade. Nesse contexto, promovemos eventos, seminários, cursos técnicos e de capacitação gerencial, apoiando o desenvolvimento da agricultura brasileira para que se torne cada vez mais tecnificada, digital e eficiente, contribuindo, assim, para o crescimento da agricultura brasileira. Essa é a Ouro Fino Agrociência. Uma empresa ágil, simples, aberta, colaborativa, transparente, envolvente e, principalmente, brasileira. Ouro Fino Agrociência. Reimaginando a agricultura brasileira.